Olá, está começando Sobre Nós. No Brasil, as periferias sempre se organizaram para construir as suas próprias narrativas e se comunicarem entre si. Esse movimento começou com o jornalismo comunitário, através das antigas rádios postes e de folhetos xerocados. Hoje é o ativismo digital que alavanca a comunicação de bairros, vilas e comunidades. Seja de modo coletivo ou individual, esses interlocutores não querem mais depender da grande mídia para mostrar talentos, vivências e problemas sociais. Comunicação periférica e democratização da informação. Esse é o tema do Sobre Nós desta semana. E aqui no Rio Grande do Sul, temos diversos exemplos de cidadania e ativismo na internet, permitindo às comunidades gaúchas uma nova forma de conexão com o mundo e o uso mais inteligente das tecnologias de informação. E o ciberespaço também é usado para fomentar projetos culturais e sociais. E para falar sobre esse assunto, estão aqui Rosália Fraga, jornalista e editora do jornal comunitário Fala Coab, no bairro Rubem Berta, em Porto Alegre, e Márcio Figueira, fundador da TV Restinga. Sejam muito bem-vindos. E eu acho que o trabalho de vocês foi criado justamente para criar esse lugar de fala, né, Rosália? Exatamente. Exatamente. O que motivou a criação de um jornal impresso, comunitário, foi a minha indignação ao ver que não eram retratados os pontos positivos nem notícias úteis da periferia na mídia tradicional. A mídia tradicional, ela aborda principalmente a tragédia, a violência e a morte. Então, para preencher essa lacuna gerada pela grande mídia, eu resolvi fazer primeiro um canal de vídeo, mas ele não foi muito aceito na comunidade, porque a internet está muito precária, o pessoal trabalha mais com pacote de dados e não com conta, então prefere não acessar vídeo, né, para não consumir o pacote. Eu fui, então, em direção ao jornal impresso, que é uma mídia tradicional, mas na periferia tem uma grande força. Que interessante ouvir isso, né, porque eu abri o programa justamente falando dessa forma inteligente do uso da tecnologia da informação, mas aí a gente entra num gargalo, né, que são as questões que impedem que algumas comunidades tenham acesso a essa banda larga, a essa internet, que parece ser uma coisa tão natural e tão comum. E aí entrou o Fala Coab, que é um jornal impresso, e que teve muito mais resultado do que as redes sociais ou o próprio canal que é a internet, né, Rosália? Sim, a partir da informação impressa, o pessoal consegue se conectar melhor, porque consegue ler no ônibus, consegue ter acesso a uma informação de qualidade pela internet por causa da complexidade que é fazer uma leitura de um texto no celular. Mas é uma coisa mais rápida, né, como eu comentei que eles evitam acessar o vídeo, né, o jornal tu leva para os lugares, eles já estão acostumados com isso, então dá um resultado melhor. Tanto que a gente vê, assim, nos projetos que a gente divulga, eles têm uma recepção na comunidade que acaba alavancando os negócios. Por exemplo, tem uma loja colaborativa, Conexão Afroteia, que a gente falou sobre ela, e ela já foi convidada, porque virou uma matéria no jornal, para expor seus produtos, assim, em feiras de escola de samba e outro tipo de feiras, assim, então acaba ajudando até a economia local. Que legal, que legal. Márcio, a TV Restinga tem uma história muito, muito bacana, impactou muito, né, foi 2010 ou 2011 que ela foi inaugurada. Vamos falar um pouco dessa trajetória. O que que significou, ou melhor, o que que ressignificou para a comunidade da Restinga, que é uma das comunidades mais populosas e muito específica, né, com muitas peculiaridades em Porto Alegre, que é a Restinga, com mais de 100 mil habitantes. Como é que foi, assim, a chegada da TV Restinga, uma TV para a Restinga chamar de sua? É, legal. Obrigado, Clarissa, Rosália também, né, e todos que estamos assistindo. A TV Restinga iniciou o projeto justamente com esse objetivo que a Rosália comentou que iniciou o projeto lá na Coab, né, com o objetivo de mostrarmos aquilo que nós temos de bom na nossa comunidade. A Restinga sempre foi estigmatizada pela questão da violência, apenas os pontos negativos, né. E nós que somos da Restinga, a gente até tem uma frase lá, né, nós que somos cria da Restinga, a gente sabe que tem muitas coisas boas acontecendo, a maior parte das coisas são as positivas. E isso incomodava a gente, né. Por que que isso não é mostrado? Por que que a grande mídia só traz essa parte negativa? E a gente começou, então, a desenvolver um projeto para mostrar esse lado. E um pouco diferente do que aconteceu com a Rosália, lá na Restinga nós já tínhamos alguns projetos, por exemplo, de jornais impressos, e nós queríamos fazer algo diferente. E nós, principalmente, queríamos mostrar para as pessoas de fora o que acontecia na Restinga. Porque quando alguém queria alguma informação sobre o bairro, buscava onde? Buscava através do jornal, do rádio, da TV, não tinha uma informação de lá de dentro, né. Então, nós criamos esse canal na internet, foi no YouTube, né, primeiramente, depois tivemos o site e espalhamos pelas redes sociais. A gente criou esse canal, então, para mostrarmos tanto para a comunidade interna o que tinha de bom, como também para as pessoas de fora saberem o que acontecia de bacana no nosso bairro, né. E aí a gente começou esse trabalho com uma câmera, né, uma coisa despretensiosa, mostrando um jogo de futebol que estava acontecendo no final de semana, um campeonato, uma roda de samba, uma roda de capoeira, algumas coisas bacanas. E as pessoas começaram a ver aquilo, né. Pô, mas que legal, que bacana. E daqui a pouco começaram a chamar, olha, eu estou com um problema aqui, que faz 20 dias que abriram esse buraco aqui, o esgoto está escorrendo, e o pessoal não vem aqui, não tem como vir aqui também filmar isso. E a gente começou a mostrar também essas questões da comunidade, né. Isso não tem preço, né, Márcio? Porque, assim, a própria comunidade constrói a narrativa dela, e ela mostra os problemas sociais que ela está enfrentando, as dificuldades até de infraestrutura, mas sob a visão dela, né. Sem clichês, sem estereótipos, que alguns jornalistas, né, e eu sou uma jornalista e posso falar isso, têm essa mania de retratar quando vão numa comunidade que é periférica, onde a maioria da população é pobre, é negra, então eles já vão com uma maneira de interpretar aquela realidade. E é muito bacana ter uma TV, ou um veículo de comunicação, ou que seja um jornal, que possa mostrar os problemas, mas sob o ponto de vista de quem está enfrentando esse problema, né. Eu estou aqui com um exemplar e com a câmera que eu posso mostrar aqui do Fala Coab, e isso me dá muita saudade, né, gente, porque eu sou jornalista já há 22 anos, apesar de esse rostinho aqui não mostrar, né, mas eu trabalhei muito com jornalismo impresso, e me surpreende muito a gente saber que nós estamos vivendo esse momento de internet e de conectividades, que esse jornal tenha esse êxito, atinja esse propósito, agradando desde os mais jovens até os mais velhos, né, Rosália? Acredito que as pessoas mais velhas devem adorar pegar o ônibus e lendo o que acontece no seu bairro. Exatamente. Quando a gente sai para entregar o jornal, o que a gente mais ouve é assim, nossa, como ele é bonito, parece um jornal de verdade. A gente fala, mas é um jornal de verdade. Então isso aumenta também a autoestima do pessoal. Tanto o pessoal mais velho pega o jornal, quanto o mais jovem, porque as matérias que a gente foca nele são geral, né? Nessa edição a gente tem uma matéria sobre os idosos, mas também a gente tem uma grande matéria sobre um festival que aconteceu ano passado, o Rap em Cena, que vários artistas participaram. Então isso acaba atraindo também a juventude. O Fala Coab conta com a participação de estudantes do bairro. Vamos ver o que eles dizem dessa experiência. Legenda Adriana Zanotto Eu acho muito legal falar de cada coisa que tem na Coab e mostrar que a Coab não é só crime, morte, tiro, enfim, é tudo e mais um pouco. Mostrar quem é da Coab também pode fazer as coisas, também pode ter um lado bom, é incrível. Uma produção que está bem cogitada para mim é ser jornalista, que eu pretendo ser. E é isso, eu amo falar com a Coab agora, tipo, amei trabalhar com isso, espero continuar podendo fazer parte das outras edições. É maravilhoso estar participando disso, porque, cara, é uma experiência nova, é uma experiência que eu acho que todo adolescente deveria estar passando, todo adolescente deveria aprender um pouco mais sobre isso, né, tipo, sobre o jornalismo, porque quando um adolescente escuta sobre isso, pensa em algo chato, algo que não é legal, mas, cara, é muito legal, muito legal. Inclusive, esses dias a gente foi no Rap em cena, e, cara, foi uma correria, foi uma loucura, e, cara, é muito bom viver nessa correria, é muito bom fazer entrevista, é muito bom fazer tudo isso. Olha só que maravilha, né, esses jovens descobrindo uma nova profissão e se apaixonando pelo jornalismo. Rosália, como é que é a participação dessa gurizada no bairro? Eu já fiquei emocionada ali só de ver, eu olhei aquela menina ali e me identifiquei muito, né, fala um pouco como é que é esse engajamento da gurizada. Olha, atualmente o engajamento é incrível. No início, eles ficaram meios receiosos, assim, de participar, né, eles iam, não sabiam direito o que iam encontrar, né, mas eu fui super receptiva, assim, eles têm muito medo de escrever, então eu comecei fazendo outras coisas, comecei dando dicas de foto e jornalismo, a gente saía no pátio do colégio, fotografava e tal, aí depois técnicas de entrevista, daí eles entrevistaram os professores, entrevistaram os pais, daí depois, aí eu fui introduzindo aos poucos, né, depois a gente foi pra rua, agora a gente vai pra rua entrevistar a comunidade, ai, que medo, ai, não sei o quê, mas foram, foi firme, assim, a galera é firme. Que coisa boa. E agora foram nos grandes festivais, no Expo Favela também, no Happy Day. Visitaram o Correio do Povo também. Visitaram o Correio do Povo, a RBS, participaram lá de um VT do Jornal do Almoço. Tem que trazer eles aqui pra TV, é, viu? Tem, sim, tem, sim. O próximo caravana é aqui na TV. E como é que era, Márcia? A TV Restinga também tinha esse fascínio dos moradores, esse envolvimento na construção? Ou vocês tinham, como os interlocutores, eram só vocês que tinham o microfone e faziam esses trabalhos? Não, nós tínhamos também, uma das características nossas, né, justamente era isso, era fazer com que a comunidade participasse. Teve uma situação, uma vez, que estavam com um problema, né, e o rapaz me ligou, era numa caixa d'água que estava com um problema num condomínio, e ele me chamou, Márcia, eu queria que vocês viessem aqui pra mostrar isso aqui, eu falei, eu tô sozinho, entendeu? Eu não tenho ninguém pra poder ir junto. Eu fui com a câmera e dei o microfone na mão dele, e ele falou, ele falou do problema. E aquilo deu uma repercutida muito positiva, porque mostrou que é o seguinte, a comunidade tinha voz, e a gente começou a fazer isso, nós íamos gravar os problemas, e em vez de, muitas vezes, nós falarmos, os moradores reclamavam, nós dávamos pra eles um microfone com a canópula da TV Restinga, e eles eram os repórteres, eles estavam falando daquele seu problema, né, que pra nós também é nosso problema, porque eu moro na Restinga, meus pais, minhas filhas, estudo nas escolas da Restinga, a gente usa o hospital da Restinga, o posto de saúde, então, o que acontece na Restinga também é um problema pra nós, né? Em relação ao que a Rosária estava comentando dos jovens, nós fizemos durante um período algumas oficinas de comunicação em escolas públicas lá, como no Pessoa de Brum, que era numa região, que fica na Restinga Velha, uma região de bastante vulnerabilidade social, e nós tínhamos ali jovens que a gente começou a mostrar pra eles como gravar vídeo, como fazer uma edição de um som, e eles começaram a ficar encantados, e eu me lembro que tinha uma turma que era de uma série de repetentes, e que era uma turma bem complicada, pessoal, agorizada, bem bagunceira, né? E a gente começou a fazer aquele curso com câmera, e eles começaram a prestar atenção, e num dia, estava o diretor, estava o professor, estava um grupo, e vieram falar pra nós o seguinte, olha, a gente nunca viu essa turma prestando tanto atenção em algo como com vocês agora, Então, a gente viu que, através desse trabalho, a gente conseguia também chamar a atenção da juventude, da agorizada, e mostrar que daqui a pouco, com um telefone, que todo mundo tem hoje conectado nas redes sociais, eles podem ser protagonistas também, de mostrar o que está acontecendo no seu bairro, na sua volta. É, a juventude trazendo, né, à tona, todo esse senso de cidadania, e colaborando na construção de dois veículos importantes. A gente vai a um rápido intervalo, mas na volta, a gente retorna falando mais do Fala Coab, do TV Restinga, que tem novidade para esse ano, 2024, né, e também vamos trazer algumas experiências de fora do Estado, porque, né, o Sobre Nós, fala sobre nós geral. Já voltamos. Estamos de volta, e a gente começa o segundo bloco mostrando a experiência de duas comunidades periféricas. Uma é no Morro da Cruz, na Zona Leste, aqui da capital, com o Hub for More, espaço de inovação e cultura localizado no coração do morro. A gente tem um projeto chamado Territórios Inovadores, e estamos desenhando isso dentro do Estado também, como comunidades inovadoras, e o projeto consiste em descentralizar as tecnologias já existentes e uma delas é a internet. A gente fez uma iluminação de Wi-Fi nesse piloto aqui e a experiência está sendo incrível. Internet, a questão da conectividade é muito importante para as pessoas se sentirem mais cidadãs, mais incluídas nos processos da cidade e essa ferramenta, esse meio de fazer as coisas, como dar acesso às pessoas, a internet de qualidade, é pegar um jovem que hoje não tem nada e ele, através da sua criatividade, através das redes sociais, ele acender e gerar renda para a sua família. E é isso. A gente precisa pensar sobre isso, refletir sobre isso, porque a inclusão, diversidade e levar essas tecnologias para todos os cantos da cidade é de extrema importância para que a gente possa avançar como sociedade mais justa. E agora a gente vai até Recife, em Pernambuco, conhecer o coletivo Sargento Perifa. Idealizado por dois jornalistas, mostra o cotidiano da favela do Córrego do Sargento na Zona Norte, bem diferente da violência retratada na mídia tradicional. E o Gilberto Luiz, que criou o projeto, conta um pouco dessa história para a gente. E a gente resolveu criar um coletivo de mídia tradicional que pudesse mostrar essas ações positivas que acontecem na comunidade, mostrar o trabalho de pessoas que estão ali todos os dias, trabalhando pela comunidade, de criando iniciativas que usam sua formação acadêmica ou habilidade para desenvolver um projeto que possa beneficiar a comunidade. Então foi a partir dessa inquietação que a gente resolveu criar o Sargento Perifa. Hoje, a gente já tem 20 projetos. Começamos com três, mostrando o trabalho de Joselma, que era enfermeira, o trabalho de Luan, que era atleta de jiu-jitsu e tinha um projeto, e o trabalho de corredores que corriam para combater o sanitarismo. Então, a partir desses três, a partir da comunicação, que é o grande meio que a gente circula e um grande articulador de projetos, a gente já tem mais de 20 iniciativas que de alguma forma beneficiam a comunidade. Então, projetos que são voltados para a justiça social, para a saúde, para a educação, para a direita, para a gente conseguir combater a desigualdade social que existe. São periferias de estados distantes e com culturas tão distintas, mas com o mesmo sentimento sobre a imprensa tradicional. E é muito bacana ver esses jovens com esse senso político e social fazendo esse trabalho. O que vocês acham dessas experiências que a gente mostrou aqui? Rosália? Nossa, eu achei maravilhosa a experiência do Morro da Cruz, ele tentando levar qualidade à internet, que é isso que eu comentei no início, que a falta de qualidade impede as pessoas de acessar os seus direitos mesmo. Elas acabam desistindo de acessar coisas mais complexas através da internet por causa da dificuldade, da precariedade da infraestrutura na periferia. E esse projeto do Gilberto que deu frutos tão fortes, assim, tão pouco tempo, ele já tem 20 projetos, eu achei maravilhoso. Vamos replicar aqui, né? Claro, na verdade, o ciberespaço, a internet, vai além do comunicar, né? Isso acaba virando um ativismo social, acaba virando uma geração de emprego e renda, de projetos culturais e sociais, ou seja, o combo é imenso, a comunicação é só um desses processos. O que tu acha, Márcio? E uma das coisas também que eu notei e que a gente vê isso é a questão de mostrarmos o que as comunidades, o que as periferias têm de bom, né? Como nesse projeto também que a gente viu lá de Recife, que ele tocou bastante nesse ponto, né? De que a mídia convencional mostra somente esse lado negativo, né? E tem um porquê disso, inclusive a gente fez um estudo que mostra também o porquê dessa questão que é abordada, né? Eu até brinco que às vezes, assim, quando sai alguma coisa, por exemplo, violência na Restinga, dê uma morte, assim, ó, morte na Restinga, se acontece na tristeza é morte na Zona Sul, não diz o bairro, né? Enfim, então são aspectos como este que são importantes e é esse, eu acho que o grande ponto da importância do jornalismo comunitário, da mídia alternativa, dos guerrilheiros, né? A gente que está aqui e batalhando para conseguir sobreviver porque a gente sabe que a grande mídia recebe muito, né? Para fazer o que ela faz e a gente tem um papel tão importante e é preciso até que tenha um olhar cada vez mais do poder público e de outros órgãos para que a gente possa continuar com esse trabalho, que é fundamental. Essa fatia do bolo não é muito bem dividida, né? Não, não, fica só as migalhas e quando fica para a gente. Claro. Rosália, como é que é feito na prática, né? Até esse jornal sair, ser impresso, como é que é feita essa reunião de pauta? Quem é que decide o que é assunto e o que não é? Até que ponto a comunidade... Porque a gente sabe, a gente que é jornalista, a gente sabe que tem muita coisa no caminho, né? Desde escolher a foto, a legenda, o título, mas como é que a comunidade interage nesse processo de construção do Fala Coab? Bom, com os estudantes, a minha intenção foi fazer uma oficina de jornalismo comunitário. Então, em contraturno, a gente se encontra duas vezes por semana e aí a gente passa, cada um dá a opção o que acha que é importante no bairro. A partir dessa visão deles, a gente vai atrás de saber se realmente aquilo é importante e se realmente é verdade. Então, eu faço pequenos cartões, assim que eles vão entrevistar os colegas. Como a escola tem aproximadamente mil estudantes, tem bastante fonte de informação. Então, vai lá, entrevista cada um, entrevista 10 ou 20 colegas e pergunta. Por exemplo, a gente fez uma matéria sobre gravidez na adolescência que eles falaram que, nossa, vamos fazer porque tem muitas pessoas, muitas mulheres, adolescentes grávidas. Aí eu, tem mesmo? Quantas vocês conhecem? Ah, não conheço nenhuma. Quantas tem no colégio? Ah, nenhuma. Aí eu, ó, então talvez não tenha, né? Aí eles foram perguntar para os colegas, né? Enquanto tu está falando, pode ir falando, desculpa te interromper, estão aparecendo aqui umas imagens ali da reunião, ou são vocês reunidos? Ah, sim, somos nós reunidos na nossa reunião de pauta semanal ali. Então, eles perguntaram para os colegas e a gente descobriu que, na verdade, isso é uma coisa do passado, pelo menos na Coab. Não tem mais problemas com gravidez na adolescência, não há um volume muito grande. Aí isso também enriquece a comunidade porque a própria comunidade às vezes parte de um estereótipo. É verdade. Quando eles leram, eles falaram, ah, é verdade, porque eu não conheço nenhuma. São aqueles estereótipos que se criou, né? De mulheres, adolescentes, grávidas, desempregadas, mães solos, né? Que a gente sabe que tem, mas as coisas mudam, o tempo, as coisas mudam, algumas políticas públicas acabam funcionando, né? Sim, é regional, né? O problema. Um bairro tem, outro não tem. Ali tem três postos de saúde, então isso auxilia muito. Sim, sim. Então, a gente acaba descobrindo aos poucos quais vão ser nossos temas, parte deles e também a gente faz consulta com a população. A gente vai fazendo entrevistas, né? Cada um tem a sua meta, né? Cada um vai entrevistar três pessoas no nosso encontro. Então, a gente vai ali na frente do colégio, na frente do mercado, que tem bastante gente, pega três pessoas e pergunta sobre esse tema. Vamos ver se é importante mesmo. Ah, que coisa boa. Márcio, a TV Restinga iniciou com um formato, com um propósito. Veio a pandemia, né? Que meio que, meio não, né? Que totalmente mudou muitos paradigmas com relações pessoais, profissionais. e vocês estão entrando em uma nova fase agora em 2024. Fiquei sabendo, né? Fontes me relataram que vocês têm agora uma certificação de ponto de cultura, ou seja, a trajetória de vocês, a importância de vocês no bairro rendeu esse ponto de cultura. O que esperar da TV Restinga agora que é um ponto de cultura em 2024? Pois é, a pandemia veio, né? E como a gente viu, muitos hábitos mudaram e principalmente se trabalhou muito online, né? As pessoas foram mais para dentro de casas, enfim, e conosco não foi diferente, né? A gente acabou também deixando um pouco de fazer aquela coisa na rua e o nosso parceiro André de Jesus, né? Iniciou uma atividade muito bacana que é o projeto Restinga Falante. Sim. Que visou, estava visando fazer entrevistas, né? Com pessoas, com celebridades e pessoas comuns de todo o Brasil, das mais diversas áreas, da área cultural, social, política, para também debater o momento que estávamos vivendo, né? Tanto da pandemia quanto momentos na questão política, na questão cultural. Então, um projeto muito bacana que inclusive agora a gente está retomando todos esses vídeos que foram gravados, todas as entrevistas que estamos recolocando no nosso canal no YouTube e trazendo de volta, né? E em 2023, então, tivemos essa certificação através do Ministério da Cultura que é o de um ponto de cultura, né? Em reconhecimento desse trabalho que a gente vinha fazendo, que a gente vem fazendo e que está rendendo novos frutos, né? Novos trabalhos, novos projetos. Estamos com um projeto que é o Gira Negra Gaúcha que foi contemplado através da lei Paulo Gustavo que é a produção de videocasts, né? São projetos que a gente está... Tem como tema de pano de fundo as religiões de matrizes africanas e também o debate de temas como o racismo, como a questão da igualdade de gênero, toda a questão também de preconceito, enfim. Então, são trabalhos que logo, logo vão estar aí no ar para as pessoas estarem acompanhando. Vamos, no mês de abril, fazer um grande encontro que vai ser uma formação com jornalistas comunitários, de outras regiões também que vão estar indo até a Restinga para a gente estar apresentando esse trabalho e conversando, né? Além disso, várias novidades, coisas que a gente também está trazendo. Tem projetos diversos vindo por aí e estamos retomando muitas atividades. Ah, que coisa boa! É um novo momento, uma nova fase da TV Restinga e o que é mais importante, sem abrir mão do jornalismo, né? Não, com certeza. Inclusive, um dos projetos que também está sendo desenvolvido é em parceria com a Braj, a Sessão Brasileira de Jornalismo Investigativo, que é um curso que estamos fazendo junto com outros dez projetos de mídia em outros lugares do Brasil falando sobre essa questão do jornalismo investigativo e comunitário. Certo. Então, vai ter bastante coisa para o pessoal que está acompanhando aí. E o Fala Coab para 2024, Rosália? Nós estamos no finalzinho do programa, mas eu quero te ouvir. Vamos lá. Nós, para 2024, nós estamos buscando regularizar a nossa documentação como uma OSC para poder concorrer a verbos governamentais e outros tipos de programas. Editais. Editais, isso. Outros tipos de programas de fomento para a gente poder expandir, não só aumentar a nossa tiragem, como também atingir outros bairros que quando a gente distribui o jornal é uma coisa que o pessoal fala quando a gente está em outra comunidade. Quando é que foi fazer um Fala Bonja? Quando é que foi fazer um Fala Tinga? Olha aí, vira uma grande franquia de comunicação comunitária. Exatamente, uma grande rede conectada. Esse é o nosso projeto para 2024, conseguir nos regularizar e ampliar a nossa rede. Nossa. Gente, eu estou muito feliz com a presença de vocês aqui trazendo essa voz latente de duas comunidades potentes, que é a Restinga, que é o bairro Rubemberta, que é um bairro amplo, chegando na Zona Norte, quase tudo é meio Rubemberta, meio Santa Fe, sempre tem um pé no bairro Rubemberta ali. Agradeço muito a participação de vocês, desejo muito sucesso para esse projeto de vocês. E o programa acaba por aqui, semana que vem a gente volta a falar, porque afinal, tudo que a gente fala aqui é sobre nós. e aí a gente volta a falar,